O índio veio pra cidade, achou uma coisa muito estranha Ele viu que na cidade grande tava cheio de piranha Mesmo achando diferente, o índio me disse que ia gostar Tá indo na gargalhada, o índio começou a gritar Oh 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 oh, índio quer ver as piranha sentar Oh 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 oh, índio quer ver as piranha sentar Oh 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 oh, índio quer ver as piranha sentar, 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 sentar No pau do índio, no pau do índio Índio quer ver as piranha sentar Tenta, 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 sentar sem parar No pau do índio, pau do índio Tenta, senta, 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 senta sem parar Tenta, senta, 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 senta sem parar no pau do índio O índio veio pra cidade, achou uma coisa muito estranha Ele viu que na cidade grande tava cheio de piranha Mesmo achando diferente, o índio me disse que ia gostar Daí do na gargalhada, o índio começou a gritar Oh 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 oh, índio quer ver as piranha sentar Oh 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 oh, índio quer ver as piranha sentar Oh 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 oh, índio quer ver as piranha sentar, 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 sentar No pau do índio, no pau do índio Índio quer ver as filanhas tentar Tenta, senta, 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 senta sem parar No pau do índio, pau do índio Tenta, senta, 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 senta sem parar Tenta, senta, 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 senta sem parar no pau do índio